Mais um tema cultural que não aprendemos nos meios convencionais. Tema, as dimensões da natureza. O que é uma dimensão? Dimensão significa um espaço, uma região. Por exemplo, nas casas de vocês, a sala, cozinha, quarto, etc. Cada um desses espaços podemos chamar de dimensões e servem para ocupar por algo. A cozinha tem uma finalidade, sala também, quarto, outra finalidade. E assim são as dimensões da natureza. Lembrando que essas dimensões estão aqui agora, mas não se misturam. Todo sistema educacional deveria ter, de uma maneira bem organizada e bem compreendida, esses quatro pilares, religião, arte, ciência e filosofia. Ciência sem religião torna-se algo equivocado, onde surgem teorias absurdas, tipo essa que conhecemos do Big Bang, a grande explosão que surgiu no universo, outra que inventaram a origem da humanidade, descendentes dos macacos, etc. E acontece a mesma coisa no pilar da religião. Uma religião sem ciência, filosofia e arte torna-se algo assim incompleta. As pessoas tendem, devido às suas crenças, imaginarem algo fictício. Muitos tornam-se fanáticos. Muitos cometem até suicídio, como já aconteceu na história, aqui recentemente, principalmente nos Estados Unidos. Mitomania, que são aquelas pessoas que pensam, que sabem muito. E, no entanto, todos nós deveríamos, desde criança, aprender, entender aquele ensinamento do grande mestre Jesus Cristo, onde disse, olha, quem quiser ser grande, seja como uma criança. Também o filósofo grego Sócrates disse, quanto mais eu sei, sei quem não sei. Então, isso é para a gente aprender a ser humilde, ter humildade. Vamos em frente. Aqui está a minha apresentação pessoal. E, finalmente, as dimensões da natureza. Então, nós estamos inseridos entre sete dimensões. Sétima dimensão, sexta dimensão, composta de dois mundos. O mundo búdico, o causal. Temos a quinta dimensão, também composta de mundo mental, astral. Sendo que essa dimensão, ela tem essa particularidade. Existe o lado superior e o lado inferior. Onde nós estamos no mundo físico, aqui estão misturados, juntos e misturados. Aquelas pessoas de má índole, aquelas pessoas que têm um nível de ser mais elevado. Entretanto, na quinta dimensão, é separado. As pessoas de nível de ser, digamos aí, com 3%, eles estão agrupados em uma região. Aqueles de um nível de consciência mais elevado, já estão agrupados em uma dimensão superior. A quinta dimensão, também é conhecida como o mundo dos vivos e dos mortos. Por que dos mortos? Bom, quando a pessoa morre, fica na quinta dimensão. O mais provável é que fique aqui, na dimensão inferior. E os vivos, também estão lá. Dessa forma. Olha só. Todos, quando vão dormir, o corpo astral e mental, ele sai do corpo físico. Isso não é nenhum mistério, não existe nenhuma mágica, milagre. O que acontece é que a própria natureza nos fez assim. Por quê? Bom, primeiramente eu preciso explicar. Por que eu não estou falando de Deus, não falo Deus, Deus, Deus nesses vídeos? Porque a ideia é levar cultura a todas as pessoas, independente de serem ateias, materialistas, serem pessoas fanáticas, religiosas ou não. E, dessa forma, apenas eu falando natureza, fica mais simples de todos entenderem. Então, o que acontece? Essas dimensões estão dentro de nós, no formato de corpos. E o básico que a natureza nos fornece são o corpo vital, o físico, o mundo astral e mental, e inserido nesses corpos mais sutis, mental e astral, está a nossa essência ou alma, como ensinam as religiões convencionais. E por que nós saímos, então? Porque, pessoal, o cérebro é apenas o acento básico para a mente ser usada. Usada por quem? Pela nossa consciência ou pelo nosso ego, que representa as trevas, o lado negro existente em cada ser humano. E, claro, esse lado negro, trevas, é criado pelo próprio ser humano, através da identificação com as coisas do dia a dia. Através de ódio, violência, ressentimento, vingança, ciúmes, etc. Isso vai criando seres atômicos, que vão constituindo a nossa psicologia. Mas esse é um tema a ser abordado à parte. Então, o que acontece? Essa parte interna, saindo do corpo físico, o corpo físico é vitalizado. Porque, do contrário, o corpo físico morreria, duraria pouco tempo. Então, a própria natureza vitaliza esse corpo físico. E vocês questionam, então, Bom, mas tem tanta gente com depressão. Agora, imagina então. De fato, tem. Imagina se não ocorresse esse processo natural do corpo mental, astral, sair com as partes mais sutis ainda, que é o ego e a nossa essência, o alma. E algumas pessoas saem conscientemente. Tomei conhecimento quando fiz uma divulgação, uma palestra sobre o desdobramento astral na cidade de Osasco. Uma pessoa falou para mim, Olha, acontece comigo exatamente isso. Ele falou, olha, eu sou evangélico e à noite, quando eu vou dormir, eu saio do meu corpo, eu vejo meu corpo na cama e viajo aí pelo mundo, vejo pessoas estranhas, que nunca vi, converso e etc. E em seguida retorno para o meu corpo. Claro, mas eu orientei para que ele procurasse a escola, para estudar. A escola Gnosis. Pessoal, não se assustem com esse nome Gnosis. Gnosis é simplesmente uma palavra grega, que significa autoconhecimento. E, por sua vez, significa ciência perene universal. Ou simplesmente as ciências da religião. Porque dá a religião e não dá as religiões. É porque só existe uma religião em todas essas infinitas galáxias. Religião significa religar. Religar a quem? A Deus. Religar a Deus. É isso. Então, religião sem ciência fica algo assim incompleto. Mas é claro que é preferível ter um sistema religioso como nós temos, porque não tem nada. Não resta dúvida. Porque é bem melhor. Aquelas pessoas que dizem que sabem muito, que é um cientista que desenvolveu teses, conforme já citei, da criação do universo, da origem dos humanos, eles se equivocaram totalmente, pessoal. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. A criação de tudo o que existe aqui no mundo físico acontece aqui, no mundo mental. Ops, ops, ops. Mundo mental. Do mundo mental se cristaliza para o mundo astral. Do mundo astral para a quarta dimensão. E, finalmente, no mundo físico, pessoal. Então, quem conhece apenas o mundo físico, é apenas uma pequena fração de uma totalidade de conhecimento disponível para todos aqueles que querem tomar conhecimento. Quinta dimensão. Mundo dos vivos e dos mortos. Por que vivo dos mortos? Porque quando morre vai para a quinta dimensão. O mais provável é que vá para a dimensão inferior. E dos vivos, porque todos, ao repousar, o corpo astral sai, vai lá para a quinta dimensão. E volta com algumas lembranças. Essas lembranças, ao longo da história, inventaram a palavra sonho. Dizem sonho. Então, o cérebro não tem nada a ver com a mente. E a mente não tem nada a ver com o cérebro. Entre aspas. Porque o cérebro, para atuar, para ele funcionar, é necessário para o corpo mental. O corpo mental serve para raciocinar. E para isso é necessário um órgão compatível, que é o cérebro. É só isso. Pessoal, eu oriento que todos, sugiro que todos estudem esse livro. Vocês encontrem gratuitamente em PDF, em sites de gnost.